Convista neste canal, invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Alma Querida, finalizando esse e-mail dessa Alma Querida Feminina, que falou para nós tratarmos o assunto ansiedade. Estamos falando, e antes disso, para tirar a nossa ansiedade de chamar esse pessoal para colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova, vamos fazer nosso convite, doutor? 0800 1218 38. Esse é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova, para o qual você pode ligar e ficar sabendo como é que você pode colaborar com a Fundação Espírita André Luiz, TV Livro do Mundo Maior, a Rede Boa Nova de Rádio, para levarmos luz a tantos lares, a tantas consciências, a tantos caminhos, iluminarmos caminhos. Exatamente. 0800 1218 38. Todo mundo já sabe de cor e, por favor, colaborem para que realmente esse amor chegue em qualquer lugar, em todos os lugares, né, doutor? E é necessário isso, porque você fazendo isso, não estou falando mais do Clube Amigos da Boa Nova, mas estou querendo falar de grupo, um grupo só, caminharmos para termos uma consciência grupal de estarmos ajudando a humanidade, que são todos nossos irmãos. Não importa a religião, não importa a cor, não importa nada, tá? Tudo. É isso que nós precisamos ter em mente. Sabe você, lembra que negócio que nós, que eu pus no grupo, que eu faço parte e adoro também, que apareceu um vídeo, né, uma mensagem sobre DNA, tá? Então uma reunião e alguém falando de DNA e falando o que é o DNA, depois ele pede para as pessoas cuspirem num tubo de ensaio e vai fazer o exame de DNA. E eles estão lá falando de que eu não gosto de alemão, eu não gosto de chinês, eu não gosto de japonês, não gosto de branco, não gosto de preto, não gosto de amarelo, não gosto de... Ah? E depois ele descobre, quando vem os resultados, que, ah, nossa, eu não gosto de alemão, mas olha, os meus antepassados aqui, eu tenho DNA de todo mundo. Claro. Tá? É, então nós somos um, a cara, somos um, somos um, somos um. Somos um. E depois temos uma outra mensagem falando do Chico Xavier e da Maria Tereza de Calcutá, eram diferentes, religiões diferentes, e como eles eram iguais. Espetacular, espetacular. Então, doutora, nós estávamos falando sobre a ansiedade e estávamos falando, no primeiro bloco, sobre a questão do síndrome do pensamento acelerado que as pessoas têm. Então a gente estava falando de identificação. Quem será que se identifica também como, por exemplo, ele tem sintomas, né? Irritabilidade, ele, por exemplo, tem questões de contrariedade, não aceita certas contradições, a resiliência, a dificuldade da resiliência, né? De simplesmente superar as situações, aquelas emoções, uma raivinha, irritabilidade comum e essas distorções de emoções, né? Uma vez assim, muda de opinião rápido. Então será que nós nos enquadramos? Olha só quantos os sintomas, isso são sintomas psicológicos. Os físicos já é dor de cabeça, queda de cabelo, as coisas assim. Mas essa síndrome do pensamento acelerado, nós todos estamos bastante propensos a isso, tá? O evangelho diz assim, né? Tem uma passagem do evangelho diz assim, A carne para nada serve, o espírito é que vive e fica. O espírito é Deus em cada um. E eu fico pensando, a carne para nada serve? Serve, né? Porque, veja só, olha só a ansiedade. A minha ansiedade que eu fico aqui, como é que eu faço para explicar isso? Eu fico pensando, eu precisaria de explicar para todo mundo o que é a carne. Ou seja, o físico. Sim. É o que você faz com o físico, o que a carne te impõe, tá entendendo? É fome. E o que é o etérico? É libido, é desejo. O que é o astral? É emoção, é ódio, é amor, é raiva. Tá entendendo? O que é o mental? É o pensamento, que fica acelerado ou não. E o que é o espiritual? E como é que você vai descendo em todos esses níveis? E tudo isso, eu digo, é ginásio. Tá entendendo? É sala de aula. Nós temos que aprender a lidar com o físico, precisamos lidar com as energias, precisamos aprender a lidar com as emoções, precisamos aprender a lidar com os pensamentos. Isso é o que eu falo, que é aprender a andar nas águas e ter controle das tempestades. Emocionais é a água e mentais é a ventania. E falar, como disse Jesus, para a tempestade, para as águas e os ventos. E aí tem uma coisa interessante. Só para mostrar que nós não estamos falando de matéria, mas de planos de vida, que o evangelho fala, quando fala assim, nossa, mas esse Jesus, nossa senhora, porque diz lá, os apóstolos estavam apavorados com a tempestade. As águas e o vento, e a ventania. O que Jesus fazia? Ele estava fazendo o quê? Estava meditando. Não, ele estava dormindo. Estava avisando, dormindo. Jesus dormia. Ele acha que nem dormia, meditava mesmo. Ele dormia. Diz o evangelho que ele dormia. E então eles vão lá e gritam, mestre, por favor, salve-nos se não perecemos. E aí ele vem e fala, homens de pouca fé. Tá? Ele repreende a tempestade das águas e dos ventos, né? A ventania. E tudo se acalma. Sim. Tudo se acalma. Ele repreende. Você tem que trazer Jesus para você, perguntar, senhor, o que queres que eu faça? Como é que eu faço para acalmar tudo isso? Como é que eu vou acalmar as minhas tempestades emocionais e mentais? Como é que eu vou não me afundar? Outra passagem interessante é que eles estavam no barco e Jesus tinha ficado em terra. E quando chegam, está chegando no fim do dia, então eles olham. Jesus vem vindo para o barco andando sobre as águas. É o barco da vida. Não tem nem nada. É tudo metafórico. E aí eles ficam com medo, achando que é um fantasma que vem vindo. E Jesus fala, não tenho medo, sou eu. Aí o Pedrão fala o quê? Ah, mestre, então me deixa ir até vós. Se é você, me deixa ir até vós. Vem, Pedro. Vem. Para andar sobre as águas. E o Pedro vai, está andando sobre as águas, porque ele está o quê? Acreditando em Jesus. Agora diz lá o texto, no meio do caminho, ele teve medo, ou seja, emoção negativa. Tá? Emoção negativa. O que aconteceu com ele? Começou a afundar. Mestre, me ajuda, se não pereço. Aí o mestre faz uma coisa que é importantíssimo nós aprendermos a fazer. Está entendendo? Na nossa viagem aqui na vida e nas nossas emoções. E Jesus estende a mão. E o Pedro segura na mão de Jesus e fica de pé nas águas. Se você segurar na mão de Jesus, você controla as suas emoções. E como é que você controla as suas emoções? Está tudo lá. Amo o teu próximo como a ti mesmo. Amo o meu próximo sim, mas aquele cara não. Amai os vossos inimigos. Faz bem por aqueles que te fazem mal. Orai por aqueles que vos perseguem. Comece a viver o evangelho que você sai da ansiedade. Exatamente. E o Pedro lá naquela época não tinha esse excesso de formação. Ele não era escravo da tecnologia. Você vê, então o Pedro lá e mesmo assim ele foi, teve essa coragem de ir lá na água. Afundou, mas teve coragem. Exato. Então nós temos realmente hoje em dia, né doutora, desse excesso. Temos que agradecer ao Pedro, né? Porque ele teve coragem e foi lá. Teve coragem. E deu, eu falo, tudo tem uma razão de ser. Ele deu para Jesus a chance de passar a mensagem para nós. Exatamente. Ele teve esse primeiro impulso, né? Exato. Então nós temos o quê? Diante desse excesso de informações, o cérebro, a memória rã, ele guarda tudo, independente, mesmo lixos, né doutor, são guardadas nessa memória. Então você imagina esse monte de excesso de informação, tudo guardado. Por isso a gente tem que desintoxicar, limpar, fazer uma asepsia mental dessas informações que a gente recebe, senão dá ansiedade mesmo, meu querido. Tem jeito. Pois é, e você fica assim pensando, quer dizer, eu fui dormir de madrugada porque eu estava no meu computador, deletando, tá? Aí. Deletando o quê? Aí. Quinhentas e tantas páginas da pasta de entrada no e-mail, né? No e-mail. Do e-mail, estava verificando lá, nossa, 2011. Imagina o WhatsApp. 2011. É. Tá? Então, limpei o e-mail. E no WhatsApp? No WhatsApp tem lá um negócio que você clica lá naqueles três pontinhos e aparece lá uma alternativa. Limpar conversa. Eu limpo conversa. Uhum. Porque se você não limpa, você vai... Se, nossa senhora, de repente nem os seus aparelhos não aguentam mais. Por isso que nós temos que realmente, né, escolher aquelas informações que vão ficar na memória. Sim. Porque no computador, se você não lembrou muito bem, não faz aquela limpeza necessária? Sim. Nós também precisamos fazer essa limpeza necessária no nosso cérebro. E o nosso cérebro é uma tecnologia extraordinária, mas tem alguma coisinha que a tecnologia até que tem mais, né? O seu smartphone, o seu computador diz assim, memória sobrecarregada. E na gente, como é que nós somos avisados? É boa, doutor Adão. Como? Como é que somos avisados? Ansiedade aí, ó. Ansiedade. Ansiedade aí. Quando você começa a ficar maluco. Exatamente. Então. Você nota que antigamente o rei, né, na época de Roma, o imperador na época de Roma, com sete anos de idade, ele tinha... Hoje a pessoa de sete anos tem mais informação que o rei da época de Roma. Exato. O imperador. Um menino de sete anos tem mais informação do que o próprio rei daquela época. É muita coisa, né, doutor? Exato. E nós temos que aprender a lidar com tudo isso, né? É muita coisa. E aí, o que que você tem... O que que você... O que que vai te dar calma? Como é que você vai sair da ansiedade? Exato. O que você vai sair da ansiedade é saber que tem comando. Que tem um comando, que tem uma gerência. Compreende? E o gerente, quem é que está no comando? Opa! O papai do céu está no comando. Com certeza. Sabe direitinho o que está fazendo. Entendeu? Olha, doutor Adão, realmente, essa tecnologia é maravilhosa, mas a gente tem que se educar. Exige muito mais da gente agora do que antes. Bastante. Ah, tem que se educar para limpar a conversa. Inclusive educar até no tamanho do nosso programa, que já terminou. E tem uma coisa, né? Eu vou usar agora, eu vou abusar. Já terminou mesmo. Porque no primeiro bloco, nós terminamos, depois fomos avisados. Olha, sobrou um minuto. Já foi. Não vai ficar no segundo. E já gastamos no segundo. Já gastamos. É assim. Mas sempre tem uma forma. Por quê? Porque tem alguém no comando. Deus está no comando. E aqui, Deus quem é? Os camaradas, meus irmãos, que estão lá do outro lado, na técnica. Até o próximo encontro. Nós vamos pedir licença para dizer paz e luz no coração de todos vocês. E até a próxima semana, se Deus quiser. Almas queridas, um abraço em vossos corações. Um abraço em vossos corações.